Olá pessoal, tudo bem? Aqui hoje é o Ráspio das plantas. Pessoal, essa aqui é a Palmeira Fitcha Mihrele. Eu acabei de plantar ela hoje no saquinho. Aqui plantamos rebenala, gostamos da filipra, aqui sória. Nós vamos plantar tudo agora assim, a partir de agora. Nós vamos fazer um geral e fazer umas mudas bem legais, para que elas possam se desenvolver melhor. São as Palmeiras muito lindas, muito maravilhosas. Aqui tem a Palmeira triangular, tem a Palmeira filífera, tem a Palmeira fússio também, né? A Palmeira fússio está ali no meio, porque está bem aqui no meio, tem aqui a Palmeira fússio. Olha aqui, é bem aqui no meio, essa aqui é a fússio, tá bom? Pronto aí para você um forte abraço, espero que você gostou, tá bom? Deus abençoe.